Fala galera e sejam muito bem-vindos, eu estou sem voz a mais um vídeo de atualização de Pokémon GO. Pessoal, eu vou explicar tudo o que aconteceu em Vassouras esses 5 últimos dias, por que não teve vídeo, ao final do vídeo de hoje e por que eu estou sem voz. Mas vamos ao que interessa, este é o vídeo da atualização 0.41.1, 2 e 3. Então vou cobrir tudo o que atualizou, tudo o que foi novidade e por que este jogo atualizou 3 vezes em 2 dias. Como vocês já vinham acompanhando aqui no canal, sabiam que as maiores mudanças desta atualização seriam as novidades nos ginásios e aqueles bônus de captura. Mas aguardem, porque neste vídeo vou mostrar muitas outras coisas que ficaram escondidas nesta atualização. E antes de mais nada, a atualização que está ali no site oficial e no Twitter da Pokémon GO App é a 41.2, mas já saiu a 41.3 oficialmente na Google Play, então você pode baixar em qualquer Android, não precisa de APK e no iOS ela sai amanhã cedo, ela vai ser a 1.11.3. Vamos começar bem de levinho na atualização, conversando primeiramente sobre ovos. A partir de agora, no menu de ovos, quando você abrir, já vou colocar aqui do lado, ele vai arredondar os seus ovos para baixo. Antigamente ele arredondava sempre para cima, então se a distância estava, por exemplo, 1.56 km, ele marcava 1.6 e não 1.5. A partir de agora, esse arredondamento é para baixo. E também uma coisa bem legal, você não precisa mais fechar e abrir novamente aquela bag com os ovos para ver se a distância foi atualizada ou não. Lembrando que continua sendo atualizada a cada 4 minutos, porém você não precisa mais fechar e abri-la de novo, pois ela atualiza automaticamente. Vamos conversar um pouquinho sobre os bônus. Então, a partir de agora, você pode ganhar o bônus de captura para cada pokémon. Esse bônus pode ser de 1, 2 ou até 3% para cada tipo. Mas existem alguns pokémons especiais que têm dois tipos diferentes, por exemplo, normal e voador. Se você possui o bônus do normal e do voador, esse bônus se acumula e você pode ganhar um bônus de até 6%. Para qualquer medalha de bronze, você ganha 1% de bônus na captura. Para uma medalha de prata, 2%. Para uma medalha de ouro, 3%. Uma outra coisa bem legal, na hora que você inicia a captura de qualquer pokémon, como aqui do lado, ele já mostra a medalhinha daquele tipo que você tem. Então, se for uma de ouro do tipo normal, vai aparecer lá normalmente. Se forem de dois tipos, vão aparecer ambas as medalhas. E se no momento da captura, ao final, as medalhas forem e derem uma piscadinha, quer dizer que sua captura foi devido ao bônus da medalha. Então, esse pokémon teria escapado da pokébola, mas pelo bônus que você tinha, você conseguiu capturar. Então, é bom ver nos momentos em que isso interfere, sim, no jogo e no bônus de captura. E se você está pensando que um bônus de 6% é muito pouco para um pokémon de dois tipos, pessoal, temos que lembrar que tem pokémon com possibilidade de captura de 4% apenas. Então, você está mais do que dobrando a possibilidade de capturar pokémon mais difícil. Óbvio que os pokémon mais fáceis, esse bônus não faz tanta diferença. Mas para os pokémon mais épicos, vai ajudar demais. Mesmo que sejam 3% apenas. Antes de entrar nos ginásios, uma coisa bem interessante que muitos e muitos notaram, encheram aqui nos comentários, é sobre pokédex. Pessoal, a partir de agora, sim, com estas últimas atualizações, se você entrar em qualquer ginásio, se você mesmo que vê um pokémon apenas, ele já vai aparecer na sua pokédex automaticamente. Mas por que isso? Não é capturado e sim visto. Se vocês lembrarem bem dos jogos e até mesmo do anime de pokémon, várias batalhas do Ash, ele pegava a sua pokédex e via o pokémon do adversário antes de batalhar. Com isso, ele ganhava o registro daquele pokémon também. Aí, galera, foi implementado no Pokémon GO. Então, se qualquer ginásio que você visitar tiver um pokémon que você nunca viu, ele vai entrar sim na sua pokédex, porém apenas como visto e não capturado. A partir do momento que você conseguir capturar um daqueles pokémons, ele vai sim entrar na sua pokédex definitivamente e não apenas a sombra. Mas não tem efeito retroativo. Então, pokémons que você viu no passado em outros ginásios não entram nessa contagem. É só a partir de agora, do momento que houve a atualização, em diante. Agora, vamos falar sobre ginásios e tudo que mudou. E mudou muita coisa dentro dos ginásios. A primeira grande melhoria nos ginásios é a questão da memória RAM. A partir de agora, ele voltou quase que naquele início. Então, está gastando menos memória RAM, porém de forma otimizada e funcionando muito bem. Então, aquele consumo excessivo não tem mais. Vocês podem ver que está entrando muito facilmente, passando de um lado para o outro. E também aquele nomezinho, Battles One. Ou seja, batalhas vencidas pelaquele pokémon. Como isso é contado? Se por um exemplo, você venceu o primeiro pokémon e no segundo foi derrotado, aquele segundo pokémon vai ganhar um bônus de uma batalha vencida. E aí é apenas um acumulado. Dá para você ver quais pokémons estão vencendo mais e etc. Mas aí você me fala, esse Battles One já existia nas versões anteriores. E sim, porém ele ficava na plataforma e era horrível para ler. A partir de agora, ele está bem claro aí para que você possa ler e entender melhor esse visual. Uma outra coisa dos ginásios é que a partir desta atualização, você pode utilizar seis pokémons para treinar no ginásio amigo ao mesmo tempo. Antigamente era apenas um pokémon por vez. Isso melhorou? E não. Depende muito da sua estratégia. Se você quer treinar de maneira eficaz em qualquer ginásio a partir desta atualização, você precisa de um time equilibrado de CP. Não adianta pegar um pokémon de 2 mil de CP e treinar com outros também de 500 CP, pois na hora da conta ele vai contar o seu pokémon de maior CP para aquela batalha balanceada. Então, pessoal, se vocês estão batalhando com pokémons de 700 CP, tentem manter todos os outros seis naquele mesmo range, entre 700, 800, 600 e etc. Porque se fugir muito, vai perder muito do prestígio. Mas aí você me fala, nossa, mas eu quero usar aquele um pokémon que é épico e etc. Ele vai corrigir apenas para aquele um pokémon épico. Então, não vale tanto a pena. Mas se você é aquele fã da batalha de Magikarp com Magnemite, isso ainda funciona muito bem. Pegue qualquer Magikarp no ginásio e ataque com um pokémon que tem a metade do seu CP, que vai funcionar, você continua ganhando mil de prestígio. Mas se você utilizar seis pokémon do mesmo CP ou parecido, esse prestígio pode subir ainda mais rápido. E é uma maneira bem mais divertida do que utilizando apenas um pokémon. Eu recomendo que você teste equipes diferentes e façam times de seis pokémon do mesmo CP. Por exemplo, crie um time de seis pokémon com 500 CP, crie um time de seis pokémon com 600 CP, um time de 700, 800, 900 e etc. Para que qualquer ginásio você possa escolher o seu time ideal e manter aqueles pokémon no mesmo nível. E assim, ganhando até 3 mil de prestígio por vez por batalha. Uma outra coisa bem útil que eles fizeram nessa última atualização foi reduzir a animação de evolução. Mas por que eles fariam isso? Porque todos sabem que é muito importante evoluir todos os pokémon ao mesmo tempo para ganhar a maior quantidade de XP em 30 minutos com o Lucky Egg. Então, por saberem desse método, muitos estavam pegando apps secundários falsos ou até mesmo desligando e ligando o jogo, fechando e abrindo outro celular para pular essa animação de maneira mais rápida. Com eles reduzindo a 15 segundos a partir de agora, eu não vejo mais essa necessidade. Você evolui cada um, um atrás do outro e consegue evoluir 4 pokémons por minuto, que é muita coisa. No total de 30 minutos, dá para fazer aí mais de 100 evoluções, que é o que todos queriam, utilizando apenas um Lucky Egg. Com isso, se você ainda não sabe, você consegue ganhar mais de 100 mil de experiência em 30 minutos. Mas você ainda deve estar se perguntando, por que tiveram 3 atualizações seguidas em 2 dias? Primeiro, foi lançado a 41.1, meio que de modo experimental. Pouquíssimas pessoas conseguiram o APK, baixaram e jogaram e tinha muitos bugs. A maioria dos bugs foram consertadas na 41.2 e aí a Niantic lançou ela oficialmente. Mas teve um grande problema que eles não viram ou ao menos não conseguiram resolver a tempo, que foi um problema de áudio, galera. E estava absurdo. O áudio do jogo estava todo errado, estava todo chiado. E aí o que eles fizeram? Criaram a 41.3. E ela não foi nem avisada oficialmente em Twitter nem nada, mas já foi lançada direto na Play Store. Então, essa 41.3 é a mesma da 41.2, exceto as correções de áudio. De resto, é tudo idêntico. Agora que você sabe o que mudou na 41.1, 2 e 3, você precisa dela para utilizar essas novas características. Se você não atualizar o seu aplicativo e for a um ginásio, você continua apenas utilizando um Pokémon. O bônus de captura não vai ser dado enquanto você não atualizar o aplicativo também. Agora, sobre o resto, minha voz, o que está acontecendo sobre as lives do canal, vamos iniciar a parte 2 do vídeo. Primeiramente, sobre lives. Pessoal, eu queria muito em vassouras, mas muito mesmo, fazer as lives de Pokémon GO, fazer as lives de Clash Royale, de Clash of Clans, e alguns vídeos para vocês. Mas foi impossível. A internet lá é aquele negócio que sai por trás de você? Então, uma bosta. Não presta, não deu para fazer nada. Mas eu conheci várias pessoas que jogam Pokémon GO, que passam raiva no interior, jogando com a internet ruim, dando jeito, pegando Wi-Fi de pizzaria e etc. E funciona. Mas não dava para fazer vídeo. Então, olha a foto aí da galera que acabou me encontrando. Fora isso, no intermédio, eu encontrei vários fãs aqui do canal. Alguns fãs me encontraram no meio da rua, me pararam, tiraram fotos. Cara, eu não esperava encontrar tanta gente em uma cidade tão pequena, de uma vez só que conheci um canal. Então, isso me fez muito feliz. Foram cinco dias, pessoal, que eu precisava tirar para mim. Então, foi meio que férias, eu parei com vídeos no canal, vocês viram, muitos ficaram chateados. Mas eu precisava, eu estava trabalhando demais, e para mim foi excelente. Sobre as lives, a live de Pokémon GO, gastando um milhão de Stardust, vai ficar programada para amanhã. Eu vou fazer uma vídeo chamada, avisando o horário, para convidar a todos. E aí, eu respondo perguntas, eu mando aquele salve. Se você tiver um grupo de Pokémon GO, eu anuncio lá no meio do chat. Então, fiquem ligados que vai ter essa live. De Clash of Clans, a gente tinha criado um clã, fizemos duas guerras, não deu para eu acompanhar muito bem, não deu para fazer live. Então, depois da live de Pokémon GO, eu devo fazer no dia seguinte, uma live de Clash of Clans, e live de Clash Royale. Então, a gente vai fazer esses testes também, vai continuar atualizando vocês de Pokémon GO, vai continuar filmando gameplays de Pokémon GO. Apareceu um Porygon na pracinha hoje, não deu para eu ir, porque eu estava trabalhando. Então, fiquei um pouco chateado também, mas é assim. Vamos continuar jogando Pokémon GO, fazendo live com vocês, respondendo perguntas, e esperando minha voz melhorar um pouquinho, porque eu sei, está irritante, está muito ruim ouvir falando desse jeito. Mas espero aí que em um ou dois dias, já esteja bem melhor para estar falando aqui nos vídeos. E para fechar o vídeo de uma vez só, aplicativos de rastrear Pokémon estão todos bloqueados, pelo menos temporariamente. A Niantic resolveu bloquear o acesso aos seus arquivos, então, sites que utilizavam as fontes da Niantic para rastrear Pokémon estão todos bloqueados, tanto Pokémash, FastPokémap, etc. Esperamos ainda que alguém descubra como rastrear, ou que a Niantic implemente logo aquela versão do beta que está funcionando lá em São Francisco. Se você ainda não viu como é esse novo rastreio, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que você pode conferir. Está bem legal esse novo sistema de rastrear Pokémon, e eu sei que vai ajudar muitos, e vai continuar trazendo novidades para o Pokémon GO. E desta maneira, continuar crescendo, trazendo segunda geração, etc. Fiquem ligados, pessoal. Eu só peço desculpas pela demora, pelos vídeos, pela minha voz. Vou continuar atualizando vocês com vídeos diários, gameplays, etc. Mais uma vez, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like. Agradeço a todos, continuem treinando, e fui! Fui!